Hã? Nossa! Pirei! Você fica pelada quando vira morcego Qual é, mané? Que isso? Quem é esse sem noção? Que isso? Que isso? Tá bom que no PS1 tem esses movimentos aí Qual é, mané? Vacila, hein? Qual é, meu? Por essa eu não esperava Desenho favorito Meu Deus Os caras quando botam esses bagulho do louco indo, cara Dá medo Qual é o seu desenho favorito? Jovens titãs de super choque Qual é o seu desenho favorito? Naruto Qual é o seu desenho favorito? Peppa Pig Qual é o seu desenho favorito? Turma da Mônica Qual é o seu desenho favorito? Jovens titãs Qual é o seu desenho favorito? Perguntando um desenho favorito para aleatórios Caralho, cara Que porra é essa, mané? Caralho Como é que isso tem 400 mil views? Que porra é essa, mano? Turada, como se diz Porra Caralho, cadê minha cozinha? Cadê minha cozinha? Cadê a foto da minha cozinha, mano? Que eu mostrei para vocês Aperdi a foto Caralho, tem um monte de foto aleatória aqui, cara Caralho, medo Comida Para você parar para pensar, ótimo Entendo os memes de Jojo Aquele vídeo sabe qual é só pelo frame Para quem não sabe o que é o Tourette Para quem não sabe o que é o Tourette Até vão começar a... Caralho Para quem não sabe o que é o Tourette Até vão começar a... Caralho Oito, olha o tamanho disso, rapaz Nove parece o Batman Dez pulando dos prédios atrás do Coringa Onze A asa dele abre aqui, ó Mostra, Bruno Vamo Vem, Batman, guerreiro Acaba com o Coringa, rapaz Boa, trocou Vambora Caralho, conta esse peso aqui que tá levantando, meu nobre Caralho Onze A asa dele abre aqui, ó Mostra, Bruno Vem, Batman, guerreiro Acaba com o Coringa, rapaz Boa, trocou Vambora, vem O Coringa vai morrer hoje Vamos acabar com o Coringa hoje Vamos lá, guerreiro Vamo acabar com o Coringa, rapaz Vamo, vamo Uma, vem, Batman Begins Duas, pega isso aqui Pega isso aqui Três, é ao vivo, rapaz Aqui, ó Quatro, tá evoluindo agora Cinco, crescendo agora Seis Que é esse maluco que tá falando? Vaneiro Quatro, não tem outro caminho Cinco, é batalha Os caras tudo gigante, mano Os caras São gigantes igual eu Só que sem ser gordo, mano Como é que pode, velho? Vem, Batman Begins Muito bom, velho Um lencinho umedecido E eu vou pedir pro Silvio passar no próprio rosto Pra gente ver o que que acontece Olha isso, gente Preto Eu tenho aqui um lencinho umedecido E eu vou pedir pro Silvio passar no próprio rosto Pra gente ver o que que acontece Mano, qual a chance, mano? O cara tá no bar O cara tá de muleta Qual a chance, velho? Humano Humano Se se transformar Tua fuma Tua fuma Para dentro do hotel Esmeralda Me ajuda Valeu por ter me salvado daquele chefe Ainda bem que não comeu o cu dele, né? Cara mais doido Ele queria me jantar